Quem vê o homem de Deus Falar das coisas do amor Não pode imaginar As lutas que ele enfrentou Enquanto ele vai falando Das coisas que o pai lhe falou As cala no próprio peito As dores que já passou Homem de Deus Chora também Nos momentos difíceis Como qualquer outro alguém Homem de Deus Chora também E o homem de Deus vai pregando Pregando sem parar Embora muitos desejam Ter o homem de Deus se calar E o homem de Deus vai pregando Pregando sem parar Embora muitos desejam Ter o homem de Deus se calar Homem de Deus Homem de Deus Chora também Chora também Nos momentos difíceis Como qualquer outro alguém Homem de Deus Chora também Nos momentos difíceis Como qualquer outro alguém Como qualquer outro alguém E o homem de Deus vai pregando Pregando sem parar Embora muitos desejam Ter o homem de Deus se calar Homem de Deus Homem de Deus Homem de Deus Chora também Chora também Nos momentos difíceis Como qualquer outro alguém Como qualquer outro alguém Homem de Deus Homem de Deus Chora também Chora também Nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém Adeus, amigo, eu venho aqui me despedir Pois essa igreja brevemente vai subir Eu não sei se é hoje ou amanhã Mas brevemente estarei encanando Deixarei aqui meus velhos companheiros De tantas lutas e de tantos janeiros Mas se você ainda hoje se arrepender Lá no céu ainda há lugar para você Mas se você ainda hoje se arrepender Lá no céu ainda há lugar para você Todos os sinais do fim previsto já cumpriu Guerras e fome, terremoto e destruição Muita confia, desespero e aflição E também falta de amor no coração Deixarei aqui meus velhos companheiros De tantas lutas e de tantos janeiros Mas se você ainda hoje se arrepender Lá no céu ainda há lugar para você Mas se você ainda hoje se arrepender Lá no céu ainda há lugar para você Lá no céu ainda há lugar para você Vem, 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 ó minha alma Vem, não precisa chorar Eu sei que precisa do Mestre E quero o Senhor descansar Vem, 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 ó minha alma Vem, não precisa chorar Eu sei que precisa do Mestre E quero o Senhor descansar Às vezes te faço sofrer Angústia, tristeza, tristeza e dor Às vezes na beira do abismo Tu sofres grande amargor No grande caminho da vida Ao teu lado desci do andar Tu choras lá dentro do peito Eu ouço o teu solução Vem, 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 ó minha alma Vem, não precisa chorar Eu sei que precisa do Mestre E quero o Senhor descansar Vem, vem, ó minha alma Vem, não precisa chorar Eu sei que precisa do Mestre E quero o Senhor descansar Vem, ó minha alma Não chore Sozinho não posso seguir Eu também preciso do Mestre Para voltar a sorrir O amargor do pecado Só nos traz angústia sem fim Por isso eu preciso do Mestre Aqui, aqui perto de mim Vem, vem, ó minha alma Vem, vem, ó minha alma Vem, vem, ó minha alma Vem, não precisa chorar Eu sei que precisa do Mestre E quero o Senhor descansar Eu sei que precisa do Mestre Eu sei que precisa do Mestre Sinto um amor muito grande em minha vida Depois que acertei ao meu Jesus A minha vida transformou, eu era treva Hoje ando na maravilhosa luz Lâmpada para os seus pés é a tua palavra Luz para o meu caminho, que vai brilhando em meu ser Se você não conhece esta luz, precisas conhecer E deixe esta luz divina brilhar em teu ser Se você não conhece esta luz, precisas conhecer E deixe esta luz divina brilhar em teu ser Muita gente que está morrendo, sofrendo em treva Vão chorando e gemendo com o peso da cruz A luz é o melhor caminho, única saída Para o homem que anda em trevas, ele é a luz Lâmpada para os meus pés é a tua palavra Luz para o meu caminho, que vai brilhar em meu ser Se você não conhece esta luz, precisas conhecer E deixe esta luz divina brilhar em teu ser Se você não conhece esta luz, precisas conhecer E deixe esta luz divina brilhar em teu ser Muita gente que está morrendo, sofrendo em treva Vão chorando e gemendo com o peso da cruz A luz é o melhor caminho, única saída Para o homem que anda em trevas, ele é a luz Lâmpada para os meus pés é a tua palavra Luz para o meu caminho, que vai brilhar em meu ser Se você não conhece esta luz, precisas conhecer E deixe esta luz divina brilhar em teu ser Se você não conhece esta luz, precisas conhecer E deixe esta luz divina brilhar em teu ser E deixe esta luz divina brilhar E deixe esta luz divina E deixe esta luz divina brilhar em teu ser Em teu ser Em teu ser Você vai chegar e você como está, meu irmão Pra você viajar, você tem que estar em preparação Quando o trem apitar, você tem que estar com a passagem na mão Se você vacilar Se você vacilar, o trem vai partir Você vai ficar Se você vacilar, o trem vai partir Você vai ficar Quem vai chorar Quem vai chorar Quem vai chorar Quem vai sorrir Quem vai sorrir Quem vai ficar Quem vai ficar Quem vai partir Prepare já O teu coração A sua passagem A sua passagem Pra viajar Meu querido irmão O trem vai chegar E você como está Meu irmão Meu irmão Pra você viajar Você tem que estar Em preparação Quando o trem apitar Você tem que estar Com a passagem na mão Se você vacilar O trem vai partir Você vai ficar Se você vacilar O trem vai partir Você vai ficar Quem vai chorar Quem vai chorar Quem vai sorrir Quem vai sorrir Quem vai ficar Quem vai ficar Quem vai partir Prepare já O seu coração A sua passagem A sua passagem Pra viajar Meu querido irmão Quem vai chorar Quem vai chorar Quem vai sorrir Quem vai sorrir Quem vai ficar Quem vai ficar Quem vai partir Prepare já O seu coração A sua passagem Pra viajar Meu querido irmão A sua passagem Pra viajar Meu querido irmão A sua passagem A sua passagem A sua passagem Sinto que alguém Está me seguindo Sinto que alguém Quer me derrubar Vejo que Jesus Vejo que Jesus Está na minha frente Com a sua mão Amiga pra me segurar Vejo que Jesus Está na minha frente Com a sua mão Amiga pra me segurar Não adianta Não adianta ele querer Não adianta ele tentar Eu estou na sombra do onipotente Seguiçada Mas não pode me tocar E a luta é grande E a luta é grande Você está orando Continue firme Não pense em parar Se o inimigo achar uma brechinha Pode ter certeza Vai lhe derrubar Se o inimigo achar uma brechinha Pode ter certeza Vai lhe derrubar Não adianta ele querer Não adianta ele tentar Eu estou na sombra do onipotente Sei que saca Mas não pode me tocar Não adianta ele querer Não adianta ele tentar Eu estou na sombra do onipotente Sei que saca Mas não pode me tocar Se a luta é grande Você está orando Continue firme Não pense em parar Se o inimigo achar uma brechinha Pode ter certeza Vai lhe derrubar Se o inimigo achar uma brechinha Pode ter certeza Vai lhe derrubar Não adianta ele querer Não adianta ele tentar Eu estou na sombra do onipotente Sei que saca Mas não pode me tocar Não adianta ele querer Não adianta ele tentar Eu estou na sombra do onipotente Sei que saca Mas não pode me tocar Eu estou na sombra do onipotente Sei que saca Mas não pode me tocar Eu estou na sombra do onipotente Você que está se aproximando Você que está acomodado Tome cuidado Os mistérios de Deus estão revelados Vai ser tão triste Vai ser tão triste Que pra quem ficar Aqui nesse mundo Irá sentir Um desgosto profundo Desesperado E sem ter solução Procurará E não encontrará Consolação Nesse mundo A gente não vive Como quer Há tantas lutas E pra vencê-las Quão difícil é Despreze Despreze Os prazeres Dessa terra Somente em Cristo Temos vitória Pela nossa fé Vai ser tão triste Pra quem ficar Aqui nesse mundo Irá sentir Um desgosto profundo Desesperado Desesperado E sem ter solução E sem ter solução Procurará E não encontrará Consolação Vai ser tão triste Pra quem ficar Aqui nesse mundo Irá sentir Um desgosto profundo Desesperado E sem ter solução Procurará E não encontrará Consolação Procurará E não encontrará Consolação Procurará E não encontrará E não encontrará Consolação Procurará E não encontrará Procurará E não encontrará Procurará E não encontrará Consolação Obrigado.